Ok, então vamos lá pessoal, nós vamos precisar aí de um borrifador com meio litro de água, ok? Vamos precisar também de dois copos americanos de vinagre, 200 ml cada copo, viu pessoal? Vinagre de álcool, duas colheres de sopa pessoal, cheia de bicarbonato, água oxigenada a 10 volumes, vamos precisar de 50 ml, coloque tudo dentro do borrifador e agite bastante, ok? Pessoal, cuidado porque produz gás pode ser perigoso, ok? Cuidado na hora de agitar. Uma toalha de rosto branca e também nós vamos precisar de uma bacia plástica ou de metal, desde que ela esteja aí por meio de água, água limpa, né? Para fazer a limpeza, remoção, extração da sujeira. Ok pessoal, e uma préviazinha do vídeo, de como está o colchão que nós mostramos aí na foto, você pode ver aí, eu percebi que o lado que foi limpo está praticamente novo e olha que é um colchão bem usado, viu pessoal? Bem usado mesmo, mas que ficou aí perfeitamente bom. Pessoal, vamos pegar o bicarbonato e espalhar ele, espalhar o bicarbonato aqui por cima do colchão da área que vai ser limpa, ok? Depois de jogar ele por cima, espalhe ele com a mão para ficar bem uniforme, ok? Para ficar bem espalhadinho. E depois disso pessoal, você vai pegar aquela bombinha e completar ela de água, mais ou menos um litro de água e aplicar o produto, a nossa misturinha aí em cima do colchão. Você vai aplicar bastante e aguardar aí uma média de 15 minutos para esperar que essa misturinha venha fazer o efeito. Porque é ela que vai amolecer toda a sujeira e vai matar também aí os ácaros, fungos, aí os mofos também, né? Por isso que é muito bom para quem tem problema respiratório fazer essa limpeza em casa, viu pessoal? Você pode ver aqui que eu vou passando a escova, ó, não aperta com força, viu pessoal? Você pode ir passando ela aqui, ó, rápido, mas sem força, não precisa, porque é perigoso rasgar o tecido do colchão. Lembrando que o próprio produto, ele vai agindo e vai soltando a sujeira. A escova é só mesmo para acabar de soltar ela. Pode ver aqui onde eu estou passando, eu já estou praticamente limpo, ó, só porque está molhado. Quando secar, vai ficar igual a outra parte lá que está seca, a parte de cá, ó. Então pessoal, o que acontece? Nós vamos extrair agora a sujeira. Como não temos extrator, né, que ficaram a limpeza com o extrator, nós vamos extrair com essa toalhinha. Você vai molhar ela, vai torcer ela bem torcida e passar em cima. Para quê? Para extrair, tirar a sujeira que está solta em cima. Depois você vai mergulhando ela na água limpa e torcendo ela que ela vai soltando a sujeira. Olha só a cor que está ficando aqui, pessoal. Olha a sujeira que está saindo. Depois você molha ela na água limpa, na bacia, ok? Torce ela para sair aquela sujeira na água. E repita isso e até passar em todo o seu colchão, né, até todo o tecido. Lembrando, pessoal, olha só a sujeira. Não faça isso à tarde, faça de manhã, viu, pessoal? Para o seu colchão secar até à noite para dormir. E não seque no sol para evitar odores, viu, mau cheiro e manchas, ok? Depois que você fizer esse processo, pessoal, você deixa ele secar e você vai ver o resultado. Olha só como ficou suja a água, pessoal. Olha só o colchão embaixo está limpinho e a água está muito suja. A sujeira do colchão está toda aqui na água, ok? Pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu like. Faça aí se você der certo. Deixa na descrição e nos comentários do vídeo, ok? Obrigado e até o próximo.